No final da tarde desta sexta-feira, a situação se complicou muito entre os funcionários e a direção do Instituto de Apoio Comunitário, IAC. Após denúncia feita à Força Tática da Polícia Militar de Codó, os policiais foram até o residencial Tibirano do Ojo da Guarda para apurar se estava havendo depredação e saques por parte dos funcionários. Chegando ao local, o comandante do grupo ouviu a versão dos operários e os aconselhou a negociar com os administradores da obra e pediu que nada fosse retirado do lugar para que se evitassem problemas maiores do futuro e que eles buscassem uma saída negociada com os patrões. De acordo com os funcionários, eles estão há vários meses sem receber salários, situação que está insuportável e constrangedora, pois estão com todas as suas contas atrasadas. O que está acontecendo com nós aqui, cidadão, é esse outro cidadão aí que vem trazendo nós conversinha, conversinha, desde março para cá. E o que está acontecendo é isso, é mentira, mentira, mentira e nós não aguentamos mais tanta mentira, está entendendo? E o caso é esse daí, o caso já está vendo até a polícia, por cima de polícia, e nós estamos aqui para resolver, isso aí, está entendendo? Isso aí nós resolvemos da maneira que nós entramos aqui, para trabalhar e ter que resolver para pagar. Nós somos pai de família, nós trabalhamos e estamos aqui de conta a receber, e sem estupidez, quando ele está falando aí, que nós estamos quebrando, não, ninguém vai quebrar. Só que a gente vai permanecer aqui até ele se comparecer e pagar a gente, enquanto não, nós vamos permanecer aqui dentro. A situação da gente aqui, de todos aqui, só a mesma, é falta do pagamento da gente, porque nós aqui entramos, todo mundo sabendo que nós ia receber todo mundo, na medição, todo mundo entrou sabendo disso. Aí, o dinheiro saiu, o dinheiro já saiu. Ele pagou umas pessoas por cara e deixou nós sem pagar, entendeu? E nem pagaram tudo, só pagaram um mês. Aí, hoje, eles marcaram ontem, eles falaram com a gente, tudinho, olha, amanhã vem a assessoria da gente, para conversar com vocês, para entrar em acordo, para ver o que nós fazemos. Marquemos, fomos, juntemos um troquinho aí, pegando um real de um, de outro, botemos uma gasolinazinha no carro, fomos em Codó, chegamos lá, não compareceu nenhum. Nenhum, nenhum lá não compareceu, entendeu? Aí, nós voltamos, saímos de lá, quatro e vinte, não apareceu nenhum lá, nenhuma pessoa deles lá. Por que que esse cara está fazendo isso com a gente? Nós fizemos, foi trabalhar. Nós temos nosso direito, nós fizemos trabalhar, nós trabalhamos. Nós não estamos pedindo nada a ele, nós só queremos o que é nosso. Eu estou com um filho lá em Caxia, foi despejado de uma casa, está lá, passando necessidade. Eu aqui, com cinco meses aqui dentro, fora dez terceiros, fora feras, tudo. Eles nunca pagaram nada para a gente aqui, só levando na lábia, só levando, 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 o dinheiro sai e esse cidadão faz isso com a gente. A gente, todos aqui, somos pais de família, nós estamos passando necessidade por causa desse cara. Esse cara, tudo que ele diz para nós é mentira dele, é só mentira. Ainda traz uns advogados de Terezinha, não é Caxia, não sei, para vir mentir também aqui, que nem enganou nós hoje de novo. Fez nós ir em Codó, chegamos lá, ficamos até quatro e vinte da tarde, não compareceu nenhum lá. Isso aí não se faz nem com animal, com cachorro. Um cara desse, eu não sei o que ele está pensando. Trouxe uma imprensa de Codó, já veio aqui, ele prometeu, olha, no outro dia seguinte, eu vou resolver a situação dos meus trabalhadores. Viu? Aí, quando foi divulgado lá, quando ele saiu, aí no outro, no mesmo dia ele falou que não ia pagar a gente, porque a gente trouxemos a imprensa, só ia pagar a gente, só na justiça, entendeu? Só na justiça agora. Para que isso? Para que ele fazer isso com a gente? Nós somos um pai de família. Eu duvido se lá na mesa dele está faltando alguma coisa. Não está não, mas na nossa com certeza está, com certeza está. Eu, é porque muito tempo atrás ele vem enrolando esse negócio, esse pagamento aí. E aí, todo tempo que ele tem os pagamentos, o primeiro pagamento que ele me deu foi R$1.500,00. E aí, passou, por segundo, passaram R$800,00 para mim. E agora vem enrolando de lá para cá, até o final, até agora. E aí, a gente chega lá e fala para ele, rapaz, tal dia eu te dou dinheiro, vem aqui que eu te dou dinheiro. A gente vai lá, só passa vergonha, nada. Estou com horror de conta para pagar por causa deles. E outra, que toda vez quando ele me vê na rua, me promete as coisas e mora, cadê? Só promete, só promete, está igual o prefeito que me vira. Outra coisa ele não pode fazer. Só promete e outra. E quando chega aqui ele quer que os caras trabalhem, como é que eu vou trabalhar sem receber dinheiro? Aí eu fiz um acordo com eles aí já no passado, já há outros dias atrás. E aí esse acordo que já rolou muito tempo para cá e até agora, nunca pagou nada para a gente. Para nós, estamos trabalhando aqui no IAC há mais de ano. Dinheiro aqui é duas vezes por ano. Seis, seis meses, nunca teve décimo para a gente, nem férias, FGTS na caixa. As carteiras estão só borradas, está entendendo? Eles mentem, eles são uma mentira deles. Todos são mentirosos aí, mentirosos. Aí o dinheiro saiu na gravadição, eles pagaram um pessoal um mês, de seis meses pagaram um mês. E nós, até agora, nada. Aí estamos aqui, nós fechamos o portão aqui, nem entra material nem sai. Está entendendo? É, fica aqui até nós fazer... É, porque nós queremos dinheiro só. Sem dinheiro é difícil. Ainda mais para quem não tem filho, mulher, não tem vontade de comer. É brabo, não é não?